Fala aí galera, tô aqui no centro de Boston e eu vou mostrar pra vocês onde ficam os principais clubs aqui da área central de Boston Aqui na esquina onde eu tô, que eu já vou mostrar pra vocês, tem vários clubs E aí eu vou dar pra vocês algumas opções, caso vocês venham passear em Boston e queiram algum lugar pra ir, não se liga aí Começar aqui pelo outro lado da rua, geralmente fica uma fila aqui, e aqui nesse prédio tem dois clubs Fica uma fila aqui, desse lado geralmente com uma galera aí, com uma idade que varia Entre 21 né, acabou de fazer 21 a 25 anos, o pessoal bem jovem fica ali daquele lado e daquele lado de lá Pra cá fica uma outra fila, então tem duas portas, tem um club que você entra primeiro E tem um outro que você entra mais lá no fundo, geralmente esses clubs ficam muito cheios na sexta-feira Já lá na frente, se você olhar aqui pra dar o zoom, onde tá ali o Ava, nesse todo preto aqui Tá escrito ali Biju, ali é um club que geralmente você tem house music, tem vários DJs internacionais Tem vários DJs também que tem comédia, tem stand-up aqui nesse club durante a semana E a ambulância interrompeu, você tem hip hop e também tem música pop, top 40, reggaeton, essas coisas Aqui nesse hotel no W Boston, você também tem, tá vendo a entrada ali, W Boston, dá um zoom aqui pra vocês verem Ali naquela entrada Aqui nesse andar de baixo, na parte de dentro, o pessoal faz ali um aquecimento Então você tá logo de frente com os outros clubes que eu mostrei É praticamente onde eu estava aqui, nessa esquina Então tá aqui o W O pessoal geralmente fica aqui fazendo tipo um aquecimento Tem um lounge aqui Sempre tem um DJ tocando aí alguma coisa bem assim, chill out Sabe, nada muito intenso O pessoal fica aí até por volta das 10h30 E depois vai pros clubs aqui do outro lado O lugar que eu estava é ali naquela esquina Então lá, você tá vendo ali a entrada do hotel Courtyard, né? E aqui nesse todo preto aqui que eu tô apontando, você tem Royal e tem Candy Bar Royal é nesse prédio aqui, na parte de cima, no mesmo prédio do hotel E o Candy Bar aí embaixo, que é onde eu trabalho Onde nós temos a festa Favela Encantada toda semana aqui nessa entrada Então tem uma entrada aqui, você vai pegar a escada subindo Vai pra Royal, que é um club que já apareceu nas minhas filmagens Mas é um club muito grande, pra 1.200, 1.300 pessoas E tem o Candy Bar pra 730 pessoas, onde a gente faz a favela lotada aí todo sábado Então só pra vocês se situarem, eu tava ali Aí eu mostrei que no W tem o aquecimento da galera, né? Tem um lounginho Tem aqui esses dois clubs, tem o Biju do outro lado da rua Aqui na mesma calçada ali tem o Candy Bar e a Royal E você passando aqui por essa alley, na rua de trás, tem mais três clubs Então aqui nesse prédio, você tá vendo aqui o Icon e o Venue A Icon, aqui nesse prédio da Venue, na verdade, tem dentro do prédio aqui Tem quatro clubs Mas tem uma entrada aqui com duas entradas diferentes, com dois diferentes Mas pela entrada do Venue, tem uma escada subindo e uma descendo E tem duas baladas que rolam aqui nessa feira e fica lotada Então fica uma fila imensa ali também Tem uma galera bem jovem, que acabou agora de completar 21, que vem pras baladas aqui E nessa mesma calçada aqui da Icon e da Venue, ali na frente Tem o icônico Blue Man Group, é a sede Eles estão fixos ali desde o início E eles viajam o mundo todo, mas sempre tem o show fixo aqui do Blue Man Group Que é muito famoso No Brasil ficou famoso também, aí na parceria com a operadora de telefone e tudo mais E a sede é ali E nessa calçada onde eu estou, tem um outro clube Estou evitando filmar os rostos das pessoas Mas na calçada onde eu estou, tem um outro clube Com entrada, que é localizado no mesmo prédio, do Candy Bar E da Royal Mas a entrada é por essa rua aqui E é um club, uma balada LGBTQ+, Chamada Legacy E a entrada é logo em frente Aqui a entrada do Blue Man Group Então só nessa rua aqui você tem Venue Dentro da Venue tem um outro clube Geralmente é um clube onde vai uma galera asiática Tem a Icon Tem o Blue Man Group E tem a Legacy Que fica no mesmo prédio Que na verdade é o prédio da Royal No que é o prédio que a gente trabalha São três clubes Royal Candy Bar E Legacy São três clubs naquele prédio Depois eu vou fazer um vídeo Com os clubs operando Eu ainda não fiz esse vídeo Está assim espalhado Nas minhas postagens Um dia que eu fui no Moshak E no Mark Knight Ali na Biju Tem vários vídeos meus Por exemplo do Vintage Culture Carl Cox James Hype aqui na Royal Tem uns vídeos meus tocando Mas não tem assim um tour Então eu vou fazer depois um outro vídeo Aí vou mostrar a fila Vou mostrar a galera Mostrar a pessoa trabalhando É bem legal A dinâmica de funcionamento de um clube Ela é muito intensa E é uma coisa que é importante Para todo profissional Performer em geral Ele entender Porque Existem muitos profissionais Que por não entenderem isso Eles acabam tendo muita dificuldade Em relacionamento Com as equipes que trabalham nos clubs Que é muita gente E cada um fazendo a sua parte Para a pessoa que está chegando Ter uma boa noite Ter um bom show Curtir Se divertir E voltar O mais importante é isso Virar cliente Voltar Postar na internet Enfim Realizar ali O objetivo dele Ao sair de casa Que é se divertir Ter uma noite maravilhosa Aqui no mesmo No mesmo andar Na térreo aqui Do W Que é aquele lá onde eu comentei Tem também um outro bar Que tem aqui geralmente DJs locais tocando Que fica nessa porta aqui Que eles chamavam de tunnel Túnel né Chamavam de tunnel E Eventualmente eu vejo isso aqui aberto Eu não sei se está funcionando toda semana Mas de vez em quando eu vejo aqui Uma fila aqui na porta E uma galera entrando aqui no tunnel Mas nem sempre eu vejo isso Eu não sei como é que exatamente Está o funcionamento desse lugar aqui Mas é A entrada do W É ali Né Aqui E a entrada do tunnel É aqui na esquina Então geralmente ficava uma fila Ficava uma fila aqui Dando a volta ali atrás Para entrar aqui no tunnel Então geralmente eu vejo isso 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 aqui no tunnel